Malte, carapius, caraclér, ponteado, aveia, centeio. Todos esses componentes vão melhorar a retenção e a cremosidade da sua espuma. Mas lembrando, caso use centeio e aveia que são adjuntos não malteado, faça-me o favor de fazer a parada proteica. Se usar malte, não precisa fazer a parada, pois ele já vem trabalhado pra essa função. Quer saber mais? Cola com nós, canal Cerveja pra nós!